Estação Lapa. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Partiu no Mocente, apresentando estações. E eu decidi fazer aqui um vídeo sobre a estação Lapa, da linha 7 com o B. Aqui é a plataforma que a gente tem que ser esclareto. E ali, a forma da estação dá luz sentido. Não é estação, mas aqui é Lapa. Então, a gente vai conseguir. Vamos continuar aqui no vídeo. Então, vamos para a plataforma. Passando por aqui. É. Sabendo que não é o Mocente. E aqui é o Lapa. A gente está aqui ó. Lapa. Sim. Aqui é o Mocente. Então, vamos colocar esta plataforma. É, eu vou apresentar um pouco, porque... Esse é o sanitário para homens. Então É Aqui Vamos trocar Ali é como a estação lá pela lá de fora Né Como que é? Olha tudo de vidro É, vidro Mas que tem Mais que menos cilindros Bloco de vidro Como seria que eu disse além E ali é embora Para a luz Aqui nos dias Aqui em alguns dias O sanitário nós temos uma placa Na fora a estação Lapa como é O sanitário do menino fica Aí Então Temos uma pintura, né E agora nós vamos na plataforma Desta ação Lapa Com na plataforma de sentido A luz Como você pode ver Ali É a linha 8 diamante Que liga entre Julio Prestes Itapevi Contendo uma extensão operacional Entre Itapevi E Amador Bueno Amanhã vai ter vídeo sobre a salinha Da linha 8 diamantes Se preparem E aqui é o mapa, né? Estamos Lapa Aqui Esse aqui é o sentido Bom Como vocês sabem que estamos aqui Então Mano A linha Eu acredito que lá É a linha 8 diamantes Então Então Eu fui daqui Fiz aqui Cheguei aqui E está E está E eu não sei porquê Parece que está com titulados maiores, né? Chega a situação E agora Vamos para 3 Na estação Lapa Acompanha Luz Delta 612 Vai errar a luz Delta 924 924 Que é o D 524 Vai para Francisco Morata Luz Que preço de que morar Junji aí Vou ajudar vocês Luta 518 Vai para Junji aí Diretão E a gente vai para Luz 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 Onde é isso? Luz 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 Música Luz Esse é o meu Luz É o E Questioni a série que vai para Luz Que no caso é um É outra vez esse Delta Delta Seiscento Oito Acho que não é outro né Eu acho Leopold 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 Vai para Luz Francisco Moran Eu acho O que é O que é Ele Com uma racha Com oito Oito Luz Da linha oito Aqui é o dia, amarelo aqui.